Fala aí, primos e primas, seja muito bem-vindo a mais um PrimoCast. PrimoCast é diferente hoje, estou com um grande amigo que veio de Orlando hoje. Não são muitas oportunidades que eu tenho de ter ele aqui na nossa casa. E aí eu pensei, por que não gravar um PrimoCast com essa pessoa tão especial, tão querida e que janinamente conquistou meu coração aí nos últimos tempos. Se não, é a Maíra. Você é muito bem-vindo, Bruno. Como você está? Obrigado, Nigro. Cara, satisfação estar aqui, estou bem. Cumprindo alguns compromissos aqui para poder ir fazer um grande evento na África, sábado agora. Muito bom. Deixa eu começar te falando uma verdade aqui que eu acho que é importante. Eu lembro quando a gente se conheceu, eu vou fazer essa introdução até para as pessoas te conhecerem um pouquinho mais. Eu tenho uma pessoa que eu admiro muito, que é o Thiago Brunet. E aí um dia ele chegou para mim e falou, meu, vamos lá para Orlando, vamos para Orlando. Vamos lá participar do evento do meu grande amigo, do Bruno Avelar. Eu falei, passa o seu Instagram do Bruno Avelar. Aí passou o seu Instagram e eu entrei. Eu falei, mas Brunet, cara, eu não sei, é muito estranho. Um cara assim de boné e tal, falando de networking. Porque tem muita gente falando sobre esse assunto hoje que eu falo, cara, coisa meio estranha isso. Um monte de gente vai para um lado meio errado, meio ruim. Eu falei, Brunet, eu não sei, cara. Ele falou, pode ir, é meu amigo. Você não confia em mim? Eu falei, confio. Ele falou, então vai. Aí, eu fui. Cara, eu mordi minha língua de todas as formas possíveis. Porque eu acho que eu nunca fui tão bem tratado. Obrigado. Numa viagem, num evento. É o que eu palestrei no seu evento. Sim. Gigante em Orlando, é o poder do networking. O poder do networking. Com vários empreendedores. Tem muito imigrante lá também. E aí eu descobri o que é ser bem tratado. Eu descobri o que é, cara, ser honrado de fato por um amigo. Porque eu cheguei lá, cara, fiquei num hotel legal. Cheguei num hotel com um presente. Não com um presente caro. Por mais que fosse caro. Teve dinheiro investido, mas um zelo, um carinho. Você viu que eu gostava. Eu gostava de uísque. Eu gostava de alguns chocolates. Teve todo um arranjo, fui bem tratado. Jantar, fui bem tratado. Evento, fui bem tratado. Carro, você me deixou com vários carros. Fui bem tratado. Então, eu mudei completamente o meu ponto de vista sobre você. E de lá pra cá, eu passei a te admirar muito. E passei, inclusive, a te defender. Perante as pessoas que talvez tenham ou tiveram a mesma reação que eu tive. Sim. Antes de te conhecer. Sou uma pessoa incrível. Tá? Então, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. É uma honra pra mim estar aqui. Você me chamar de amigo. Eu poder te chamar de amigo. Sou muito honrado por isso. Me sinto muito honrado por isso. Cara, esse é o básico, né? Receber bem, tratar bem. E é muito simples fazer isso. É só você olhar pra você e falar. Como eu gostaria de ser recebido? É verdade. Como eu gostaria de ser tratado? Se alguém for me levar pra palestrar, eu gostaria de ir de econômico ou de executivo? Vou direto ou com escala? Eu gostaria de ficar lá nos Estados Unidos, em Nova York, num Hotel Six, que é um hotel mais barato que nós temos lá nos Estados Unidos, ou no Marquis, na quinta avenida, de frente pros painéis de LED? É simples, cara. É porque as pessoas não se colocam no lugar do outro, né? Eu aprendi contigo que tudo que você não tem é porque você não dá. É verdade. Foi simples, cara. A explicação é isso. Então, assim, eu me coloco sempre no lugar do outro pra poder tomar decisões. O que o negro gostaria que eu fizesse e o que eu não fizesse? Por que eu me tornei amigo íntimo do Brunet? Por que o Brunet me validou contigo? Porque sempre que eu vou fazer algo com o Brunet, cara, eu me coloco no lugar dele. Cara, ele vai gostar disso ou ele não vai gostar disso? Cara, como que eu vou me comportar quando eu estiver do lado do Brunet? Que roupa que eu vou vestir quando eu estiver do lado do Brunet? Porque, às vezes, por mais que o Brunet queira me colocar perante alguém, se eu não estou adequadamente trajado, vestido, ele vai olhar, não vai dizer que não vai me levar, mas ele, cara, vai dar um jeitinho ali e falar, cara, se eu vou ali, já volto, e você perde a oportunidade de ter um acesso por causa do comportamento, da postura, do vestimento. E aí eu vejo, assim, Brunet, que você tem dois pilares que eu te vejo de alguma forma como referência. O primeiro deles, eu acho que é dentro do pilar do princípio da honra. Eu vejo você como um cara muito honrado pelas pessoas e é um cara que também honra muito as pessoas. E também te vejo um cara que é um bom construtor de relacionamentos. Eu vou chamar de relacionamentos, mas talvez eu possa chamar de networking também. Então você é um cara que você constrói. Então eu não te vi como um cara que de repente tem acesso a todo mundo. Eu te vi como um cara que consegue construir relações, tanto encontrar como cultivar. E isso aqui é para poucos. Eu mesmo sou um cara que eu sou, ou fui pelo menos muito bom em encontrar relacionamentos, mas ao cultivar, poxa, eu não cultivei tão bem muito dos relacionamentos de negócios que eu tive. Porque cultivar, cara, exige uma disciplina. Exige você regar a plantinha lá todo dia, ou de tempos em tempos, etc. Então eu vi que você faz isso muito bem, essas duas coisas. Então eu vou falar um pouquinho sobre essas duas coisas. Primeiro de tudo, você tem um evento que você fala sobre networking. O poder do networking. Você fala sobre o networking, o poder do networking. O poder do networking. Deixa eu te perguntar assim, qual é o poder do networking, afinal de contas? Cara, é o princípio da honra. Então está meio ligado, então? Está ligado, está totalmente ligado. Como é que você constrói relacionamento? Como é que você acessa alguém? Servindo e doando. A gente tem um cara que é tomador, trocador e o doador. Pode reparar que a maioria dos caras que são CEO de grandes empresas são doadores. Só que eles têm um diferencial muito grande daqueles que também são doadores e não chegaram lá. Eles são intencionais. E por isso eles chegam. E já outros doadores ficam na camada de base. Pode reparar, você é um cara que se relaciona com os maiores bilionários do país. Você deve ter centenas de amigos milionários, dezenas de amigos bilionários. E, cara, eu não conheço um cara que se deu bem na vida e não é generoso. Ele é doador. Porém, ele tem uma característica de ser intencional. Ontem eu falei sobre isso numa mentoria, ser intencional. Então, quando você fala assim, Bruno, eu não consigo, eu não consegui administrar bem alguns relacionamentos. Porque talvez você saiba se conectando com todo mundo. E a gente tem que ser até nas conexões intencional com quem a gente vai se conectar. Então, eu me conecto com pessoas que estão diretamente ligadas ao meu propósito. Não é o fato de ser um artista famoso, uma influência na internet que tem 40 milhões de seguidores, e só por isso eu vou me conectar com aquela pessoa. E se aquela pessoa não tem nada a ver com o meu propósito, com a minha missão na Terra, então eu não quero me conectar com ela. Perfeito, perfeito. Não quer dizer que eu não goste dela. Entende? Mas eu sou intencional. Então, eu busco me conectar com pessoas que estão ligadas ao meu propósito, aonde eu posso, primeiramente, agregar, contribuir, e automaticamente eu estou aqui contigo hoje. Porque eu agreguei, contribuí, servi, me coloquei à disposição, parei a minha vida. Eu sempre falo que assim, Nigo, resolver os meus problemas é minha responsabilidade. Mas você não se torna reconhecido quando você só resolve apenas os seus. Você se torna reconhecido quando você para a sua vida para resolver o problema do outro. Perfeito. Aí você se torna reconhecido. Os seus, cara, é seu problema resolver. Você vira lá e resolve. Você nunca vai se tornar reconhecido por resolver os seus. Você vai se tornar reconhecido quando você resolve o dos outros, porque nunca mais a pessoa vai te ver da mesma forma. Perfeito. E aí sim, é você se colocando na posição do outro. Do outro, cara. Sempre na posição do outro. É sempre abrir mão um pouco de você pelo outro. Pelo outro, cara. E aí você vê como é contra-intuitivo, né? Porque quando você abre mão de você pelo outro, você acaba recebendo mais do que se você tiver se focado só em você, né? Com certeza. E sabe por que as pessoas não conseguem construir uma rede de relacionamento sólida e duradoura? Porque a pessoa já vai na intenção do seguinte, beleza, eu vou fazer algo por ela, mas o que ela vai fazer por mim? Aí a pessoa não faz, pô, essa pessoa é ingrata. Não, ela não tem o conhecimento adequado, tá tudo certo. Porque tem muita gente que fala assim, eu sou grato. Cara, você é grato mesmo? Quer saber se alguém é grato mesmo? Cara, vamos ver se essa pessoa materializa a gratidão. Como assim materializar a gratidão? Cara, se eu sou o Nigro, você tá aqui gravando um podcast comigo, você tá me abrindo uma porta, você tá me dando um acesso, você tá me mostrando pra sua audiência. Aí o Nigro amanhã me chama pra palestrar no evento dele, ele tá me abrindo uma porta, ele tá me dando acesso, ele tá me mostrando pra audiência dele, ele tá me validando. E aí todas as vezes que você fizer algo assim por mim, eu vou falar, Nigro, obrigado, hein, valeu, obrigado. Aí você diz, cara, obrigado, pô, valeu, cara, obrigado, hein. Ô, Nigro, faz um vídeo pra mim aí, aí você faz e me manda, pô, valeu, obrigado. Cara, desculpa, pelo menos até onde eu sei, obrigado não paga conta de ninguém. Então a gente deve materializar a gratidão. O Nigro foi lá no Poder do Network pela primeira vez porque o Brunet convidou. E você foi pelo Brunet. Eu te honrei, eu te servi, eu te presenteei, te tratei com excelência, eu materializei. Quando eu te dou presentes eu materializo a gratidão que eu tô sentindo dentro de mim por você. Quando eu faço isso, você se sente honrado à altura que você merece. E aí quando você foi pro segundo poder do networking, bosta, você já não foi mais porque o Brunet me validou. Você foi por livre, espontânea vontade pela honra que você sentiu pelas coisas que eu fiz por você. Perfeito. E aí, já que você tá falando do poder do networking, eu tava pensando assim, qual que é o grande benefício de um bom networking? Eu acho que uma única pessoa às vezes pode ser aquela semente que vai te levar pra um lugar que você nunca mais chegaria ou não conseguiria chegar sozinho. Às vezes você precisa de uma única pessoa. Eu tava pensando enquanto você falava de três situações que isso aconteceu na minha vida. Três pessoas que me ajudaram em situações distintas. A primeira delas, eu lembro, uma delas foi o Flávio Augusto. O Flávio, ele escreveu um livro. Não necessariamente pra mim, mas eu li esse livro que ele escreveu. E ao ler esse livro, eu descobri um conceito. Na época, eu não conhecia com muita profundidade que é o conceito do equity. Li, estudei, apliquei na minha vida e aí, em mais ou menos três anos, eu vendi o meu próprio negócio e consegui faturar alguns milhões de reais com isso. Então, uma pessoa com um conceito me trouxe algo que eu talvez demorasse muito mais tempo pra pensar ou jamais pensaria. Segundo a pessoa, eu lembro que eu tava passando por um problema, uma exposição pública muito grande e eu não sabia como sair desse problema. E aí eu pensei, cara, como que eu faço pra resolver? O que que eu faço pra resolver? Quando que eu era certo de eu falar? Aí eu pensei, quem pode me ajudar? E o quem é sempre a solução. E o quem, nesse caso, era o Guilherme Bichimol. E ele falou, Tiago, pede desculpa. Eu falei, cara, mas eu não errei. Ele falou, pede desculpa. Pede desculpa. Aí eu falei, tá bom. Segui o conselho de quem já passou por isso. E falei, galera, me desculpa. Resolveu, fui aplaudido, parabéns, obrigado. Falei, caraca, resolveu o problema. Simples, né? E a terceira pessoa é o seguinte, tentei emagrecer minha vida inteira. Tentei fazer dieta, contratar médico, nutricionista, chefe em casa, pessoa vindo comigo, comer num restaurante, nada funcionou. O que que funcionou? Mudar de ambiente. E aí, eu consigo emagrecer pela primeira vez junto com a Mayra. Por quê? Porque acessar a pessoa certa te faz mudar de ambiente. E mudar de ambiente, muitas vezes, é o que vai te fazer crescer como uma plataforma que você nunca conseguiria construir sozinho, né? O que que você pode falar um pouquinho sobre como acessar pessoas? Porque eu acessei essas pessoas, mas eu tenho, óbvio, uma lógica, um processo, uma história pra ter chegado até lá, mas tem muitas pessoas que querem acessar um network diferente pra que elas possam viver um ambiente diferente. O que que você poderia recomendar depois de toda a sua vivência sobre como acessar ambientes diferentes? Cara, só tem duas formas de acessar pessoas. Pagando, ou servindo. Tá. Que não deixa de ser a mesma coisa, né? Não deixa de ser a mesma coisa, né? Pagando ou servindo. Então, por exemplo, eu preciso emagrecer. Você acabou de falar aí que você acessou um ambiente, a Maíra, ela te emagreceu. Cara, eu tô disposto a pagar o preço que ela me cobrar pra poder emagrecer, porque eu tô vendo o resultado. Então, o que que eu vou fazer depois desse podcast aqui? Vou mandar um WhatsApp pra Maíra, se você me permitir, e falar, Maíra, eu quero comprar o teu produto. Cara, usa minha imagem, faz alguma coisa, pode fazer o que você quiser. eu só preciso emagrecer. Quanto custa? Bruno, custa 200 mil. Tá bom, manda o Pix, paguei. Acabou, cara, cessei, emagreci, e aí, se eu for generoso, além de ter pago 200 mil pra Maíra, durante o processo, eu vou honrá-la de várias formas. E aí, eu gero conexão. Porque ela vai gostar de mim, cara, não tem como. Cara, eu paguei 200 mil e durante o processo ainda fui generoso. A cada 5 quilos perdido, cara, eu mandei um presente pra Maíra. Eu mandei uma viagem pra Maíra e pra Bahamas com o negro passear de férias por meia conta porque ela me trouxe resultado. Ou seja, eu também tô entregando pra ela mais do que o combinado. Eu também tô entregando pra ela o over delivery, a entrega extraordinária. E tem pessoas que acham que só porque já pagou, ela merece tudo aquilo que foi prometido e muito mais. Entendi. Então, eu além de pagar o combinado, ainda gera uma experiência extraordinária. Agora, o que seria servir, cara? Servir é estar disponível pra um amigo de verdade no momento que ele precisar, onde ele precisar, a hora que ele precisar. Por exemplo, se você me chamar em qualquer hora, em qualquer lugar, eu tô falando em qualquer lugar do mundo, se você me ligar e falar, Bruno, eu preciso de você na China, dia tal, tal hora, irmão, eu vou estar lá. E aí, o detalhe, quando você é perito em servir, cara, eu não vou te falar assim, ô Nigro, em minha passagem, em meu hotel, cara, a gente já tem uma intimidade, isso aí resolve-se depois. Fala, cara, você precisa que eu esteja em Xangai, dia 7 de outubro de 2023? Tá, só me manda o endereço. Cara, eu vou emitir minha passagem, eu vou bucar meu hotel, eu vou fazer tudo, eu vou chegar lá, eu vou estar lá. Quando eu chegar lá, cara, eu tô aqui aí, próximo passo. Essa é a minha perícia em resolver. Quando você, cara, toda vez que você resolver um problema grande, você vai ser chamado para resolver um maior. Por exemplo, no evento do Neymar agora, no leilão do Neymar, eu fui, eu tive a oportunidade de subir no palco para vender 250 bonés. Eu vendi 250 bonés a 2 mil, 3 mil reais. Fiz 620 mil reais para o Instituto Neymar. Não satisfeito, eu já tive o meu momento ali de ápice no evento, né? Eu falei, cara, quer saber? Eu vou criar mais uma aqui. Eu desafiei o Neymar a vender o blazer dele. E eu falei com ele assim, cara, vamos fazer um milhão de reais no blazer. Falei com o Vildomar, ele falou com ele, pum. No palco, eu desafiei o Neymar a tirar o pingente dele de diamante. Só que antes de desafiar, porque pedir é muito fácil, Nigo. Pedir é muito fácil, cara. Antes de desafiar o Neymar, o que eu fiz? Cheguei no palco e falei, no ouvido dele, falei, cara, se você botar esse pingente de diamante aí no jogo, eu boto meu Rolex de 300 mil. Ou seja, o problema é que as pessoas querem ter resultado sem antes pagar o preço. Eu paguei o preço primeiro. Eu mostrei pra ele que eu tava disposto a pagar o preço. Não só ser um tomador, cara, me dá mais aqui, porque eu vou vender isso aqui por um milhão, eu quero um mérito. Cara, você tem que pagar o preço. Primeira atitude da sua parte, depois resultado. E aí nós vendemos lá o blazer, o meu Rolex, o pingente dele por 1.2 milhões de reais. Foi o maior lance da história. E aí com isso, eu fui convidado pra ser o apresentador oficial do leilão do Neymar em 2024. Foi por acaso? Não, cara, eu paguei um preço. E as pessoas querem ter resultado sem pagar preço. Então, entende que é sobre dar primeiro? Que é sobre se doar primeiro? Depois as coisas acontecem? Porque, cara, nos dias de hoje, principalmente pessoas como o Neymar, só aparece tomador. Só aparece pessoas querendo tomar ou trocar alguma coisa, cara. E não é sobre tomar ou trocar, cara, é sobre doar, é sobre dar, é sobre cuidar. Eu sempre falo, Niko, que assim, Jesus passou por aqui, cara, e foi sobre pessoas, não foi sobre dinheiro, mansões, carros importados, foi sobre pessoas. Jesus só cuidou de pessoas, cara. E aí qual que é o nosso papel se nós temos que ser em mais semelhança de Cristo? Tomar? Trocar? Cuidar, cara. Cuidar de pessoas. E se relacionar, criar relacionamento, fazer networking, que é relacionamento, é sobre cuidar, cara, é sobre doar, é sobre dar, sem esperar nada em troca. Eu sempre digo que a semente que sai da sua mão, ela não sai da sua vida porque ela retorna para você em forma de fruto. Você lança a semente, ela sai da sua mão, mas ela não sai da sua vida porque aquela semente vai dar frutos e os frutos voltam para você e aí você tem milhares de outras sementes para poder plantar. Cara, olha só, eu quero falar sobre um segundo assunto aqui. Eu fiz uma postagem hoje onde eu falo basicamente o seguinte, eu mudei um pouco da minha hierarquia de prioridades na vida. hoje eu respeito a seguinte ordem, Deus, família e trabalho. Deixa eu aprofundar um pouquinho em cada um desses tópicos. Por que para mim a prioridade é Deus? Eu tenho algumas passagens separadas para isso. A prioridade é Deus porque tem uma passagem que é em Mateus 22, 37, que diz o seguinte, respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Beleza. Então o primeiro e maior mandamento é aqui Deus. Esse é o primeiro mandamento. Segundo lugar, família. Em família, eu tenho primeiro um grande versículo que diz assim, se alguém não cuida de seus parentes e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Ou seja, você tem o crente, o descrente e tem alguém que é pior que o descrente, que é quem não cuida dos seus parentes e em especial a sua família. Então para mim, a família está aqui como segunda prioridade. Só que dentro da família, a gente tem três famílias. A gente tem o passado, a gente tem o presente, a gente tem o futuro. Então quando a gente fala do passado, a gente está falando dos pais, pai e mãe. Sobre pai e mãe, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenha as vidas longas na terra que o Senhor, o teu Deus te dá. Ou seja, pais, o que eu faço? Tenho que honrar. E daqui a pouco eu quero falar sobre isso. Aí eu tenho a minha família que é o presente, que é esposa, marido. E aí tem uma passagem que diz maridos, ame cada um a sua mulher assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Ou seja, você precisa estar disposto a se entregar pela sua esposa assim como Cristo se entregou pela igreja. E aí você tem a família do futuro que são seus filhos. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Então o passado você tem que honrar, o presente você tem que amar e o futuro você tem que treinar, instruir. Então família, você tem essas três partes. E aí em terceiro lugar eu tenho o trabalho como prioridade. E o trabalho, olha que interessante o que a Bíblia fala sobre isso. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isto. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Ou seja, o cara que não trabalha não coma. Ou seja, é muito importante. E o próprio Salomão no final da vida dele, antes de ele reconhecer que na verdade nada importa, apenas Deus, o temor ao Senhor, um pouquinho antes disso ele reconhece que os frutos do trabalho são a única coisa que dignifica o homem. Então eu tenho essas três prioridades, Deus, família e trabalho. E aí como você fala muito sobre honra e a gente olha para a família e quando a gente fala dos pais, a gente entende aqui que você deve honrar teu pai e tua mãe. Sim. E aí eu te pergunto, o que é o princípio da honra? Caraca, princípio da honra. Negro, honra é algo eu costumo dizer que a honra precede a gratidão. É o que nós falamos agora há pouco. Materializar a gratidão é honrar. honrar com palavras, honrar com objetos, honrar com presentes, honrar com palavras de afirmação, honrar no nível que a pessoa necessita de honra. Por exemplo, nas cinco linguagens do amor, a minha esposa é tempo de qualidade. Se eu der a bolsa mais cara da Hermes para ela, não tem tanto valor como se eu dedicasse tempo de qualidade para ela. O que é tempo de qualidade para ela? Eu estar ali disponível para ela, sem um celular, olhando para ela e ouvindo tudo que ela tem para me dizer num jantar só com ela, sem ninguém, eu e ela. Esse é o nível de honra que para ela não tem preço. É melhor que um carro zero, é melhor que uma bolsa nova, é melhor que uma casa nova, para ela não tem nada melhor que tempo de qualidade. Já meu amigo, por exemplo, há 24 anos, inclusive gravei o DVD deles essa semana, César Menotti, da dupla César Menotti e Fabiano, ele só valoriza presente, cara, é a linguagem do amor dele. Então toda vez que eu venho dos Estados Unidos para o Brasil, como eu vim agora, antes de sair de lá, ele já passa a semana que antecede dizendo, já comprou meu presente? O que você vai trazer para mim? Tem presente? Já vai trazer o que para mim? Cara, é a linguagem do amor dele. E aí, se eu não trouxer presente para o César Menotti, ele vai ficar chateado e é de verdade comigo, cara. Ele fica assim, mas como não tem nada? Como assim não tem nada? Então eu trouxe. E são coisas bobas. Porque para uma pessoa que já tem tudo, cara, são detalhes. Ele, por exemplo, ele gosta de um, pode falar a marca aqui ou não? Ele gosta de um chinelo da Adidas, cara, de banho assim, de borracha, que custa 10 dólares. Mas ele ama ter, tipo, 10 daquele. Entende? Coisas bobas da Amazon. Cara, e aí eu trago aquele monte de coisa, coletes e tal, e aí eu dou para ele, cara, a alegria dele. Acho que vem uma dopamina, nele assim, que para ele é melhor que comida. Saca? Então assim, eu tenho outros amigos que também é presente e gostam, cara, de vinho. E se eu não trouxer um vinho para o cara, ele vai, pô, não trouxe nada, mano. Ele nem reclama, mas... Agora tem outros, cara, que são palavras de afirmação. Eu preciso dizer para o cara o quanto ele é importante para mim. Ele vai se sentir honrado de um momento que eu estiver no Poder do Network, na palestra. Por quê, cara? O Poder do Network está ali, o Tiago Nigo, o Tiago Brunei, o Paulo Vieira, o João Guiê, o João Kepler, essa galera toda. O Paulo Muzzi, todo mundo já passou por lá. E aí o cara está sentado ali e ele vai se sentir honrado mais que se eu desse uma Ferrari para ele se eu falar o nome dele no palco. Queria agradecer aqui meu amigo Pedro Mota, Beto Veloso, que está aqui me assistindo. Te amo, viu, irmão? Obrigado por estar me acompanhando na minha jornada. Cara, é tipo assim, é mais que se eu desse um Rolex para o cara. Eu aceito o Rolex, tá? Se você quiser. Eu já dei três esse ano. É mesmo? Dei. Aí você fala, para quem? Eu já dei três esse ano. Eu dei, e por quê? Dois porque os caras fizeram muito por mim e tinha uma crença limitante que tipo Rolex era uma parada que você esbanja e Rolex é investimento, cara. Todos que eu comprei até hoje, quando eu vendi, porque às vezes chega alguém e fala, cara, eu compro, eu vendi mais caro do que eu paguei. Caramba. Rolex é assim. Então, assim, eu dei para dois mentorandos, inclusive, no início do ano e recentemente, será que eu falo? Pode falar. Recentemente, cara, eu honrei um cara, eu fiz isso nos bastidores, que fez muito por mim. Quando eu comecei o Poder do Network, ele e o Thiago Brunet acreditaram muito em mim, já são 12 edições e ele foi em 8 edições, que é o nosso amigo Cacá Diniz. E um dia ele chegou para mim e falou assim, cara, esse relógio seu é irado. E eu estava pensando em algo para poder honrar ele, saca? E aí, quando ele falou, cara, esse relógio vai ser dele, mas vai ter um momento de eu entregar, que é um Rolex, um Jagmaster e tal. E aí, ele apareceu na minha casa que ele comprou o maior cavalo do mundo, o Dasta Femme. E aí, ele me ligou, mano, estou saindo de Dallas, chegando em Orlando e tal, meu voo é só à noite. Falei, cara, vamos tomar um vinho aqui em casa, então almoçar, estava ele, o Jonathan Dantas. E aí, passaram lá em casa. E aí, nessa mesa, cara, chamei um amigo meu, falei, cara, Matheus, corre aqui, o cara que toca piano. Falei, cara, vem pra cá correndo, na hora que você chegar, não fala nada, mano, só senta no piano e toca a música do Roberto Carlos, você, meu amigo de fé. Ninguém vai entender nada, só toca, sem cantar. E aí, ele chegou, sentou, todo mundo ficou olhando, o Cacau, o Jonas, estava o Bruno Ferreira também. E aí, ele começou a tocar e eu tirei o relógio do meu braço e falei, cara, eu quero te honrar pelos oito poderes do Network que você fez, e você acreditou em mim quando ninguém acreditou, você e o Brunet. E, cara, eu te convidei, você falou, cara, só falar que eu pulo, você provavelmente não acreditava que daria certo e nosso primeiro evento teve 1.400 pessoas, você esteve lá, você esteve no segundo, você esteve no terceiro e um dia você falou pra mim que era seu sonho esse relógio. Eu sei que você tem vários, mas esse aqui é seu. E dei pro Cacau um relógio de 220 mil reais. Mas é uma coisa que pra ele tem valor. Se eu falar o nome do Cacau no palco do Poder, não muda nada. Cara, tá tempo de qualidade com ele, correria da vida, a gente para, toma um vinho, almoça, janta, mas não é a pegada. Então, cara, isso é o princípio da honra. É você honrar a pessoa, cara, com aquilo que ela de fato valoriza. Porque muitas das vezes, principalmente em relacionamentos entre casais, o marido normalmente tenta comprar a harmonia do casamento com o presente. E ele nunca tem êxito. Porque, na verdade, o que ele precisa fazer é ser o homem do sofá. O que é ser o homem do sofá? Quem me ensinou isso foi o pastor Antônio Ciril. Um dia eu reclamei com ele, falei, cara, a Cláudia reclama, cara. Eu não sabia dessa parada de tempo, de qualidade e tal. E, pô, dou tudo pra ela, casa, cara. Ela tem a casa do sonho, ela tem o carro do sonho, as viagens do sonho, as joias do sonho, o cara tem tudo. Ele falou, não, irmão, tá tudo errado, cara. Você só tá sendo o homem da cama, você não tá sendo o homem do sofá. Eu falei, peraí, como é que é? O que é ser o homem do sofá? Ele falou, eu vou te explicar. É o seguinte, cara, você chega em casa, deixa o celular de lado, ela vai tá lá, você senta no sofá e fica quieta, ela vai chegar. Aí, quando ela chegar, cara, você não fala nada, ela vai falar alguma coisa, ó, você fez? Fiz. Ou então você fala, oi, e aí, tudo bem? Como é que foi seu dia? Ela vai começar a falar. Ela vai falar assim, ó, aproveitar que você tá aqui, mas você não pega no celular, cara, esse tempo é dela. Ó, aproveitar que você tá aqui, deixa eu te falar uma coisa aqui, esses meninos na escola não tão indo bem, tem que arrumar uma professora particular pra esses meninos, porque senão eles vão reprovar de ano, cara. E assim, a gente tem que fazer alguma coisa, eu tô falando, você não me ouve, não, amor, então tudo bem, pode contratar o professor, não, não, mas não precisa que eu já tô resolvendo já. Outra coisa aqui, pelo amor de Deus, arruma a tempa desse fogão aqui que tá entupido ali, aí a NET não consegue cozinhar, tem que resolver, você já tá assim há dois meses, depois você vai chegar aqui e falar que a janta demora, então tá bom, vamos comprar outro, não, não precisa, já resolvi também. Outra coisa, a cafeteira tá vazando, tá? E eu não aguento mais essa cafeteira, não, vou entrar na Amazon aqui e já comprar uma, não, não, acho que eu vou dar um jeitinho, Cara, o que que você pega disso? Ela só queria falar, cara, seu tempo, e as pessoas não param pra ouvir, você já reparou que tá escasso pessoas que param pra escutar, todo mundo só quer falar? Hoje em dia, todo mundo tem um canal de televisão, né, com o Instagram, o Stories, todo mundo gera seu próprio conteúdo, ninguém quer ouvir, ninguém quer parar, ninguém quer escutar, todo mundo só quer falar, e hoje, quem tem a habilidade de ouvir, a Bíblia diz, que até um tolos passa pro sábado quando permanece silêncio, então, quando eu chego a ambientes estratégicos, eu permaneço em silêncio, por quê? Eu gero escassez, uma hora, todo mundo vai falar, eu vou permanecer em silêncio, vai gerar uma curiosidade na pessoa, quem que é aquele cara que não abriu a boca? Então, é a gente treinar a habilidade de ouvir, por quê? É uma forma de você honrar pessoas que precisam ser ouvidas. É, cara, realmente, aquela pessoa que fala demais, ela acaba, se colocando em muitas situações de risco, ela acaba se enrolando, às vezes fala uma besteirinha ou outra, ela tem mais chances de errar, menos palavras, geralmente no final, depois de você absorver, entender o ambiente, estrategicamente colocar o que deve ser colocado, te coloca numa posição superior, de fato, quem fala por último, geralmente ganha, e quem pergunta mais, geralmente gera mais reflexão. Agora, quando você fala de honra, cara, entendi, então honra seria quase que o que seria materialização da gratidão. Materialização da gratidão, você honrar as pessoas, né? E você precisa honrar as pessoas numa linguagem que elas entendem. Que elas entendem. Porque se eu quiser falar que eu te amo em russo e você não entender, a culpa é minha. A culpa é sua. Então, eu preciso me preocupar para que você consiga receber bem essa mensagem. Exatamente. nos casais, a gente tem muito essa lógica da linguagem do amor. Exatamente. Mas também funciona para amizade, como você está falando. Com certeza. Tem gente que fala, não, no palco funciona e tem gente que não, eu preciso de um Rolex e tem gente que não, eu preciso ver que eu me importo, né? Então, você tem várias formas diferentes de demonstrar essa... Não é que precisa do Rolex, não. Algo material. É, é que ali, no caso do Cacá, eu vi que era algo que ele de fato tinha desejo. Ele tinha vários, porque eu fiquei tempo procurando assim, cara, como que eu vou honrar o Cacá? Pô, número um do Brasil hoje, no Spotify. Duas músicas estouradas, primeiro e segundo lugar. É o Cacá Diniz, do anda no Stop, cheio de negócio, dos influencers, né? Cara, o cara tem tudo, mano. Tem avião, tem tudo. Como que eu vou honrar um cara desse? Eu preciso estar atento, observando, para em algum momento descobrir algo que eu possa honrá-lo à altura que ele merece. E às vezes a pessoa quer honrar e ela honra de forma errada, cara. Imagina assim, cara, pô, vou honrar o Cacá, ele gosta de vinho. Eu não entendo nada de vinho. Então vou ali comprar um vinho de 200 dólares. Cara, ele tem vinhos na adega dele de 100 mil reais. Então assim, cara, se você for honrar, honrar da forma certa e adequada à altura que a pessoa merece. Perfeito. Agora, cara, e esse negócio de, se a gente fosse pegar essa honra e aplicar, porque você falou muito de parceiro de negócios, de amigos, de relacionamento. Tá. Se você aplicar a honra nos pais, porque, biblicamente aqui, a nossa função com a família do passado, ou a família de cima, vou chamar assim, é a função de você honrar. Sim. Você deve honrar os pais. Sim. Teve um fato recente que aconteceu aí que eu nem aprofundei no caso, mas eu vi um monte de manchete, Larissa, Manuela, os pais, etc e tal. Cara, por exemplo, isso daí é, seria desonrar os pais de alguma forma? Ou não? Ou tem mais do que a gente conhece aí? Lembra que assim, eu estou perdendo isso porque eu sei que você conhece eles, tem matéria que eu já vi da Larissa falando que você foi mentor dela ou é mentor dela, alguma coisa assim e tal, parece que é amigo íntimo deles, por isso que eu estou te perguntando, mas eu particularmente não vi nada sobre o caso, só manchetes. Então eu não sei o que está acontecendo. Então se você até quiser contextualizar e me explicar sobre esse princípio aplicado nessa situação ou outra também, eu sei que fica à vontade. Cara, assunto delicado, está na mídia nesse momento, eu conheço a família há sete anos, sou um dos melhores amigos do pai dela, do Gilberto, a Larissa é uma pessoa incrível, incrível, ela é uma pessoa fora da curva. Você imagina uma menina que é atriz, é escritora, é cantora, ela fez carreira no mundo da música, carreira, irmão, turnê, botar 40 mil pessoas para assistir ela, tem vários CDs gravados, DVDs gravados. Ela conseguiu, com 22 anos, ela está agora, nova, eu acho que é por aí, 21, 22, ela conseguiu fazer carreira na música a nível nacional, carreira como escritora e vender milhares de livros, centenas de milhares de livros, batendo recordes, inclusive, não foi um livro, nem dois, foram vários, ela conseguiu ir para televisão brasileira, ela conseguiu ir para Netflix, ela conseguiu fazer, ela conseguiu tudo, ela conseguiu fazer filme, então ela não é normal, você concorda comigo? É, tem um resultado bem diferente. Ela tem um histórico bem diferente. Cara, eu acho que eu não conheço mais ninguém que fez sucesso como cantor, como escritor, como ator, como atriz, eu não conheço. Por que ela conseguiu, cara, tanto resultado? Você acha que é uma iluminação divina? Cara, Tem realmente muito trabalho, muita diligência? Tem trabalho, né, cara? E o trabalho devolve, né, cara? O pai, o Gilberto, sempre foi comercial, um cara de vendas, a mãe pedagoga, a Silvana, e aí, cara, eu acho que ali nos 4, 5 anos de idade da Larissa, eles perceberam que ela tinha um talento especial, algo especial, e eles decidiram abdicar da carreira deles para cuidar dela e viveram por ela. E os pais, eles largaram o trabalho, é isso? Largaram o trabalho, eles abandonaram a carreira para poder cuidar da filha, né, isso com 4, 5 anos de idade a Larissa tinha. Então, ela é filha única, essa briga toda, cara, o que eu não entendo é que no final tudo é dela, até a parte dos pais é dela, ela é filha única, eles não têm mais ninguém. Você diz assim, através da herança o patrimônio acaba sendo dela. É, através da herança o patrimônio é dela, né, aí o pessoal fala, ah, mas criou uma road que tem 2%, que não sei o quê, cara, você conhece mais do que ninguém sobre blindagem de patrimônio, cara, você ter mais de uma empresa para diminuir a carga tributária, mas felizmente nem todo mundo tem esse conhecimento, não estou defendendo ninguém aqui, mas, cara, vamos voltar lá atrás. O pai abandona o trabalho de vendedor, a mãe abandona o trabalho de pedagoga, descobre um talento na filha. Cara, ele pode até, como as pessoas estão falando, não ser um bom administrador, investidor, mas, cara, ele foi um ótimo investidor, ele investiu, ele enxergou um talento numa menina de 4 anos, 5 anos de idade na época, ele acreditou, ele abandonou o emprego, a mãe abandonou o emprego, e eles viveram 24 horas, 7 dias por semana para fazer ela se tornar quem ela se tornou. ou seja, é quando eu falo que dom não potencializa talento, o que potencializa o talento é treinamento, e aí eles dedicaram a vida deles para que ela pudesse ser melhor a cada dia, acompanharam ela todos os dias da vida dela, para que ela pudesse se tornar quem ela se tornou. Mas deixa eu perguntar uma coisa, na sua leitura assim, porque eu realmente não conheço essa história, tá? Então eu posso falar o que é meio óbvio aí, mas eles largaram o trabalho para potencializar de fato o trabalho dela, ou seja, cara, vale a pena a gente investir nela para ela crescer, projetar? Isso. Ou foi num tom de, putz, ela já vai ganhar dinheiro por nós, a gente pode largar e dar uma relaxada, digamos assim? Não, cara, não. Eu acho que qualquer pai quer o sucesso do filho, né? Quer o bem do filho, né, cara? É... Eles não sabiam se ia dar certo. Tipo... Fizeram uma aposta. Fizeram uma aposta, cara. Viram um talento, é nítido. Por exemplo, eu tenho um filho de sete anos, o Kai, e ele adora imitar o Michael Jackson, a gente teve que comprar todas as roupas do Michael, ele não tem vergonha de se apresentar em público, então tem um jantar em casa, uma festa e tal, ele, ó, que hora que é meu show, avisa todo mundo que vai ter um show, bota a música, ele vem, dança, veste a roupa, troca o figurino, vai lá, agora é outra música e tal, eu levei ele lá na Brother agora, semanas atrás, no Michael Jackson lá da Brother em Nova York, todo mundo ele vestido de Michael, daquela roupa de terno branco, smooth cream, no chapéu branco, e ele tem o cabelo comprido por causa do Michael, entrou no teatro, viu o show do Michael, quando acabou ele saiu dançando, travou, parou o teatro. É um dom. O que eu fiz quando eu cheguei? Cara, eu tenho que começar a investir nele. Cláudio, procuro um teatro, fazer aula de teatro, liguei para um professor de piano e falei, cara, eu preciso de aula para o meu filho e o cara vai na minha casa dar aula lá no nosso piano para ele segunda, quarta e sexta. Por quê? Dom não potencializa talento, ele precisa treinar. Eu estou enxergando no meu filho um dom, eu estou fazendo isso com interesse? Não, cara. Espera aí, eu dou mentoria para as pessoas, hoje eu tenho mais de 260 mentorandos nos Estados Unidos. Se eu cuido de 260 pessoas nos Estados Unidos, eu não vou cuidar do meu filho? Se eu ajudo as pessoas passarem para o próximo nível nos Estados Unidos que fazem parte da minha mentoria, eu não vou dedicar tempo para o meu filho para potencializar um dom natural que Deus deu para ele, o talento dele. Foi o que eles fizeram, cara. Sem nenhum interesse, sem nenhuma, e deram a vida por ela. Mas, Fernando, o que deu? Porque eu não sei o que está pegando, eu só estou ouvindo umas manchetes. Cara, o que está sendo alegado pela mídia? Difícil esse assunto, né, Nego? Falar disso aí, que isso aí depois viraliza, mas deu que, cara, parece que está todo mundo dizendo que eles roubaram ela. Ela jamais, ela não disse isso. Estão falando que meio que ela pegou, que os pais pegaram o dinheiro dela. Essa questão da hold patrimonial, sabe, que tudo foi criado para proteger ela em caso de um processo, em caso de alguma coisa na justiça, e estão falando que eles aproveitaram, que eles, tipo, até trabalho, abuso de trabalho infantil, cara, pelo amor de Deus. É só a gente ter a lógica do seguinte, no final das contas, tudo é dela. então assim, a história do Batman e do Coringa. Do Coringa. É vilão e herói. No final das contas, o Batman tem seus motivos, o Coringa tem seus motivos, o Batman é órfão, o Coringa é órfão, e no final todo mundo perde. Cara, aquela história assim que tem três lados, a verdade de um, a verdade de outro e a verdade de Deus. Sim. E a verdade que a gente não sabe, né, cara? Se a gente fosse pegar a lógica bíblica aqui, né? Porque a gente falou sobre honrar, né? E a gente falou que assim, honrar os pais e instruir os filhos. Você acha que os pais instruíram os filhos? Você falou aí, honrai seu pai e sua mãe para que, esse é o primeiro mandamento do Bíblico Promessa, para que tudo vá bem com você e você permaneça por muito tempo na terra. A gente tem Efésios 6, um aqui, ó, filho, sejam obedientes aos seus pais em união com o Senhor, pois isso é justo. A gente tem aqui, ó, Miquéia 7, 6, pois chegou o dia em que o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora se insurge contra a sogra e os grandes inimigos do homem são os seus próprios familiares. Cara, primeiro assim, eu não, ó, Provérbios 1, 8, escute, meu filho, a disciplina do seu pai e não abandone a instrução da sua mãe. Sabe o que que vem na minha cabeça quando eu vejo essa parada toda rolando? E eu conheço a família de perto? Eu já no passado orientei a Larissa, eu já orientei o Gilberto, pô, já passaram o ano novo na minha casa, Natal na minha casa em Orlando, já passaram, pô, Larissa é de frequentar dentro da minha casa, de pular na piscina, de jogar beat tênis, é íntimo, pô. Eu vejo que, cara, primeiro está tudo escrito, então não me surpreende. Segundo, que eu acredito, por exemplo, já tem advogado envolvido, sabe, eu também não me aprofundei tanto, o Gilberto é meu amigo, eu falei com ele, a Larissa mandei uma mensagem, ela me respondeu, cada um tem seu lado, mas, cara, eu acredito, tipo, que quando alguém contrata um advogado, é porque as pessoas perderam a capacidade do diálogo, e as pessoas perdem a capacidade do diálogo só por um motivo, orgulho, sacou? Você acha que a cagada toda aí é orgulho, de alguma forma? cara. Ninguém quer abrir mão? Cara, eu acho que a Larissa até abriu um pouco, sabe? pelo que ela conta, pelo que ela fala, é orgulho, orgulho, cara, a destruição do mundo é baseada no orgulho, sabe, as pessoas, as pessoas não conseguem quebrar o orgulho, cara, o orgulho é uma coisa, porque debaixo do orgulho vem, vem a vaidade, vem o ego, vem um monte de coisa ruim, sabe, cara, aí se levanta a inveja, a Bíblia diz que o ódio é ruim, que a ira sobrepõe o ódio, mas a inveja sobrepõe a ambos, é cara, a pessoa orgulhosa, ela se afasta de Deus, né? Ela se afasta de Deus. Porque ela acha que ela é responsável por tudo, né? E aí você começa a achar então que você é Deus, você faz tudo, né? E Deus não tem nenhum papel nisso quando você é muito orgulhoso. A pessoa orgulhosa, ela vive no mundo da convicção, e quem vive no mundo da convicção, é o que você acabou de dizer, ela acha que sabe tudo. Então uma pessoa que vive no mundo da convicção, ela não é vulnerável, ela não está disposta a aprender, ela não tem um coração ensinável, ela não ouve ninguém. Muito menos a voz de Deus. Então, cara, eu acho que o orgulho, ele destrói a vida do ser humano. Destrói, cara. Ele destrói, o orgulho destrói a vida do ser humano. Eu acho que, se eu pudesse resumir toda essa história que está acontecendo, cara, cara, é orgulho. Aí você pegar e for trazer embasamentos bíblicos, a gente falou algumas passagens bíblicas aqui, cara, tá claro, assim, são coisas que vão acontecer. Quando Jesus diz assim, no mundo sempre tereis aflições, mas eu venci o mundo, tem de bom ânimo. Repara que ele diz o seguinte, sempre tereis aflições. Sempre é sempre, irmão. É porque as pessoas não se preparam para a aflição quando ela chega. O Brunet estava falando ontem lá, estava lá na casa dele, ele disse, cara, olha só, eu fui dar uma palestra em tal lugar e a mulher veio chorando, meu pai morreu, eu estou sofrendo muito. O Brunet disse para o melhor, você tem duas opções. Ou você aprende com esse processo para quando vier o outro, você está pronto, preparada, porque se seu pai morreu, sua mãe também vai morrer, você vai passar pela mesma coisa, você não vai tirar nenhuma lição disso aqui, ou você fica aí chorando, se fazendo de vítima para o resto da vida. E, cara, é muita historinha, muita gente se fazendo de vítima e contando a historinha, né? Tipo, o vitimismo também é uma coisa que, cara, não te leva a nada. É muito engraçado, né? Porque esse negócio do orgulho, eu vejo que nos relacionamentos, né? O orgulho destrói relacionamentos, né? Então, às vezes, você tem um marido e uma mulher, aí você está... Os dois estão bravos. Os dois estão bravos. Então, você pegou aqui, foi tomar café da manhã, falou alguma besteira ali e foi para o dia. Passa o dia inteiro, os dois se emburraram, ninguém troca mensagem, chega em casa. Aí está os dois estressados. Os dois estão extremamente bravos. E ninguém quer abrir mão. Um não quer pedir desculpa porque falou besteira, o outro não quer pegar aí, mesmo estando certa, pedindo para reconciliar. Então, ficam os dois lá. Aí vai dormir, aí os dois dormem separados e aí você cria um clima que daqui a pouco você não sabe nem mais de onde veio. Então, os dois brigados. E basta um abrir mão do orgulho para que o outro fale, não, amor, você tem razão. Me desculpa também. Me desculpa também. Então, o orgulho é muito difícil de ser quebrado, mas quando ele é quebrado, muitos dos problemas são resolvidos, né? Então, as pessoas talvez tivessem menos orgulho, menos ego, talvez pudessem ter uma vida mais leve, com mais paz, com menos problemas, menos exposições, enfim, coisa de uma forma geral. Cara, pegando então o princípio da honra e networking, se você fosse passar aqui um grande aprendizado sobre cada um desses princípios aqui. Networking e honra. Networking e princípio da honra. Cara, networking e princípio da honra eles estão muito ligados, né? Porque para honrar você precisa doar, para fazer networking, eu falei aqui há pouco só tem duas formas, né? Pagando ou servindo, deu o exemplo da Maíra, inclusive vou ligar para ela, vou comprar a mentoria dela que eu preciso emagrecer e não, por favor, não vamos falar aqui de atividades físicas, alta performance, emagrecimento, que eu não tenho autoridade para falar sobre esse assunto, vamos continuar no networking no princípio da honra. Vou ligar para a Maíra hoje. Cara, e networking, se você quiser construir uma rede sólida de networking, você vai ter que aprender a se doar, você vai ter que aprender a servir, você vai ter que se colocar disposto a resolver problemas, não o seu dos outros. E, cara, não espera de ninguém. A recompensa, muitas das vezes, não vai vindo para quem você está fazendo. E aí, como que você consegue ter esse sentimento, essa linha de raciocínio, esse pensamento? Como que eu consigo? Porque, assim, você contou a sua história em relação à nossa conexão, né? Então, a gente desconectou e eu fiz dessa conexão um relacionamento. e aí, hoje, você me chama de amigo, eu te chamo de amigo. Mas, beleza, vamos lá. Eu consegui fazer isso com o Nigro, eu consegui fazer isso com o Paulo Vieira, eu consegui fazer isso com o Tiago Brunet, eu consegui fazer isso com o João Kepler, eu consegui fazer isso com o Davi Braga, eu consegui fazer isso com o Paulo Musa, eu consegui. Então, funciona. Então, cara, o que eu fiz? Me coloquei à disposição, servi, me doei, gerei experiências. Cara, se você tem a oportunidade de gerar experiência para alguém, gere experiência para alguém, mas não esperando nada em troca, senão, se você não é um doador, você é um trocador ou um tomador, entende? Então, cara, se conectar, criar uma base de relacionamento, você tem que estar disposto a doar, servir e apagar o preço. Primeira regra. Segunda regra, você tem que estar disposto a regar esse relacionamento. Sempre, cara, que seja um WhatsApp, uma mensagem, uma ligação, um oi, manda um presente de vez em quando, tal. E, cara, o Caio Carneiro fala o seguinte, venda é vínculo. Criar relacionamento é vínculo. Nunca quebre o vínculo. Nunca quebre o vínculo. E se você não regar, você vai quebrar o vínculo. Então, quando eu lanço uma semente e planto algo, se eu não regar, o que acontece? Aí morre. Morre. E o relacionamento? E se daqui em diante, negro, eu não te mandar mais uma mensagem de vez em quando? Eu ficar esperando que você mande. Pô, o negro agora não fala nada. Quer dizer, até outro dia a gente nos conhecia. Hoje eu tenho o privilégio e a honra de ser amigo do cara número um do Brasil, da América Latina, que fala de finanças e agora eu quero te cobrar. Eu vou ficar chateadinho, magoadinho, porque o negro não manda mensagem pra mim. Ah, isso é o quê? Orgulho. Entende, cara? Então, assim, eu vou te honrar até o fim, irmão. Se você disser assim, cara, vá pra ali, faça isso, pula aqui, faz ali, resolve, eu vou estar aqui, cara. E isso é o que vai manter o nosso relacionamento. E eu não tô à espera de nada em troca, irmão. De nada em troca. Eu acho que eu tenho que me sentir privilegiado pro resto da minha vida de um dia o Brunet ter me servido, me dado autoridade, me validado, de você ter feito isso. Eu nunca vou te cobrar nada. Porque só de você fazer isso, repara que, de alguma forma, eu ganho autoridade e cresço. E sou chamado pra mais palestras, pra mais eventos. Você me deu acesso. Só que eu tenho que entender também que acesso não garante permanência. Olha como é que é cheio de regras, cara, pra você manter um relacionamento. Você me deu acesso. O que vai garantir minha permanência no seu ciclo de amizade, nos ambientes que você frequenta, você continuar me validando? Meu comportamento e minha postura. Sim. Nunca entender o limite, né, Nigro? Tipo, não passar a barreira do limite. Sim, sim. Cara, você vê, né, você tá falando da planta de regar, tem uma aula que eu dou sobre cultura, que eu falo sobre o que significa cultura numa empresa, né? E a cultura, se você for puxar a etimologia da palavra, ela vem de dois conceitos. Um que significa o desenvolvimento da mente e o outro que é o cultivo de uma planta. Então cultura é a mistura de desenvolvimento da mente e o cultivo de uma planta. Então na empresa, quando a gente quer implementar uma cultura, a pessoa escreve na parede a cultura e faz isso muito bem. O que eles esquecem é de cultivar a cultura. E aí é por isso que muitas vezes a cultura morre. Então se você for parar pra pensar, né, uma planta plantou uma semente ali num solo fértil, vai crescer. Regou com água, cresce. Parou de regar, morre. Regou com coca, morre. Regou com ácido, morre. Então não basta cultivar, precisa cultivar com alegria, qualquer coisa na sua vida. Então se eu estiver malhando e começar a ganhar músculo, parar de malhar, eu perco o músculo. Se eu parar de me alimentar, eu morro. Se eu parar de cultivar relacionamento, a gente deixa de ser amigo. Verdade. Então o preço da vida é o cultivo em absolutamente tudo, assim como você mencionou. Esse é um princípio da semeadura, né? Você falou de business aí agora, de, né? Cara, você já parou pra pensar, não sei se você concorda que business é sobre networking também? Sim, com certeza. Porque business, no final de contas, não é sobre business, é sobre pessoas, então você tem que se relacionar e saber relacionar, ser maestro, tipo, ter maestria, perícia em se relacionar com pessoas, né? É lidar com pessoas. E aí, cara, olha só uma regra básica pra você ter uma retenção, tipo, longa dos seus colaboradores na empresa. Eu aprendi com um amigo meu que existem cinco coisas que vêm antes do dinheiro. Isso é fundamental pra você ter uma equipe engajada, motivada e que vai vestir a camisa por você e, cara, vai te defender. Né? Tempo de qualidade com eles. Ambiente de trabalho, pertencimento, reconhecimento, visão. E aí tem uma, cara, que é a admiração. Só que a admiração, ela só vai vir que é o seu colaborador te admirar se você der pra ele reconhecimento, reconhecer o que ele faz, porque a gente é muito bom em cobrar, mas ninguém reconhece. se você mostrar pra ele que ele é pertencente à empresa, tipo, cara, aqui nós somos um time, porque o nós é mais do que eu. Né? Se você proporcionar um bom ambiente de trabalho, que pra mim isso é referência no Brasil, cara, o Grupo Primo é surreal. Esse espaço aqui é... Pô, o cara, eu acho que o cara quando vai pra casa sente saudade daqui. A gente tava fazendo uma reunião agora, o cara falou, cara, e se a gente fizer no domingo? Eu falei, mas vocês vão vir domingo aqui, cara, trabalhar? Vamos? Porque o ambiente de trabalho é agradável, tem tudo aqui, cara, é bonito, é gostoso, é confortável, é aconchegante, tem tudo, o cara se sente em casa. Né? Então você deu pro cara ambiente de trabalho, reconhecimento, reconheceu o trabalho dele, mostrou que ele é pertencente, cara, esse cara, ele vai automaticamente te admirar. E o último, né, cara, mostrou a visão pro cara, olha só, você tava me dando uma aula ali agora, cara, olha só, nosso plano é esse, nossa ação é, nós vamos chegar aqui, daqui, nós vamos pra cá, daqui, cara, visão, por quê? Ô, Nico, você já chegou no aeroporto e falou assim, cara, quer saber, hoje eu vou entrar nesse avião, sem saber pra onde ele vai? Não. E como é que você quer que o seu colaborador fique contigo 20 anos se nem você sabe pra onde vai e você também não mostra pra ele pra onde sua empresa tá indo? Aí você fala, pô, mas ninguém para comigo, todo mundo entra, sai, entra, sai, claro, velho, a visão da sua empresa não é clara, ninguém sabe pra onde tá indo, é um dia após o outro, é uma loucura, é pressão, é confusão. Então, cara, quando você dá visão, o cara compra a tua ideia e fala, cara, eu tô contigo, vambora, qual que é a meta? Então, cara, business é puro networking, relacionamento, você tem que ter estratégias técnicas pra poder manter as pessoas, unir o time. Cara, eu nunca vi um time tão unido como aqui no Grupo Primo, cara. Aqui parece todo mundo família, assim, cara, é leve, saca? Tipo, eu já vim aqui umas cinco vezes, cara, é gostoso estar aqui, cara. Eu chego ali, tô com um cafezinho na entrada, já fica bem disposto, aí eu tava pegando um café coado ali, aí alguém falou, cara, pega o de cápsula, aí o cara que tá do lado, não, eu gosto é do quadro, só tomo do quadro, isso aí eu tomei umas duas vezes só, aí já chegou outro, eu gosto é do de cápsula. Tem tudo, agrada todo mundo, tem um bar do Primo, cara, tem um bar dentro da empresa, não tem um estúdio, tem cinco, seis, dez estúdios aqui, mano, tem uma cabine pro cara que quiser conversar pessoalmente, ele entra como se fosse, aqui é surreal, cara. Eu nunca vi isso, não tem no Brasil, olha que eu já fui em várias empresas, de todos os nossos amigos, não tô dizendo que é ruim, mas o que você criou aqui é único, é uma identidade GP, Grupo Primo. Então, cara, você não criou isso à toa, você criou isso pra manter relacionamento, pra manter as pessoas perto de você, foi uma técnica, você foi intencional, porque você quer o bem das pessoas, você quer que elas permaneçam contigo, você não quer uma rotatividade muito grande, e isso também é networking. Então o networking, se você parar pra pensar, ele tá em todas as áreas da sua vida, e ele começa dentro da tua casa, o teu primeiro, o teu melhor relacionamento tem que ser com a tua esposa. Se o teu networking com ela não for legal, cara, você não vai ter paz emocional, e normalmente a gente dá pra mulher da gente o nosso patrimônio emocional, que pra mim é o maior patrimônio que um homem tem, é porque eu falo isso, cara, porque a mulher ela nos conduz, você tá num dia bom, saiu de casa feliz e tal, mas você não deu tempo de qualidade pra ela, aí você chega no trabalho, tá fazendo uma negociação, ela te liga e te tira a paz, o que que acontece? Você desconcentra, você, cara, vou precisar cancelar essa reunião, ou sei, perdeu o business, perdeu o negócio, business é time, perdeu o negócio. Então o primeiro network, cara, começa em casa. Legal. Com a sua esposa, com seus filhos, por quê? Senão você tá construindo um império, mas você não tá cuidando dos sucessores. Muito legal. Aí você não cuidou dos sucessores, aí a gente conversou isso hoje, a empresa nasceu com, acho que com três caminhos, né? Você vendida, herdada ou falida, aí você construiu, dedicou tempo, trabalhou 16 horas por dia, 7 dias por semana, mas não cuidou dos sucessores, eles estavam ali, vulneráveis ali na sua casa e tal, e você na correria do dia a dia. E aí, cara, eu encerro aqui essa minha fala dizendo o seguinte, eu acredito piamente que a nossa maior conexão tem que ser com Deus e o nosso maior relacionamento tem que ser com Jesus. porque quando você é amigo de Deus, Deus te apresenta os amigos dele. Quando você tem um relacionamento íntimo com Jesus, ele vai te apresentar as pessoas certas no momento certo. E a minha conexão com Deus tem que ser assim, 24 horas, 7 dias por semana. Muito bom. Pô, tá falando muito de Deus, eu não sou pastor, mas isso não tem problema nenhum, eu posso falar de Deus. Pode. Eu sou cristão, acredito nele, tudo que eu tenho é por ele, tudo que eu tô vivendo é por ele, Deus não negocia honra e glória, então é tudo por ele, cara. No final é tudo por ele. Cara, última pergunta, pergunta difícil, pra você pensar um pouquinho aí. Qual que foi a melhor coisa da sua vida que nunca te aconteceu? Caraca, mano. Difícil até de entender a pergunta. Cara, assim, eu sempre falo assim, pessoal, o pessoal que trabalha comigo, o óbvio tem que ser dito. Se eu falar, busco uma água pra mim, aí eu não, beleza, o cara traz essa água aqui, natural, tá quente. Não, cara, eu quero com gás gelada. Aí o cara traz água com gás gelada. Aí eu falo, não, cara, eu quero perreiro, não quero peregrino. Então, posso, não tem pergunta idiota. Refaz de novo e me dá uma explicação. A pergunta mais difícil que já me fizeram na vida, eu confesso. É, essa é difícil. A melhor coisa que nunca te aconteceu é aquela coisa, por exemplo, quando eu comecei minha jornada de trabalho, eu queria ser contratado por um banco de investimentos. A melhor coisa pra mim naquela época era eu ser contratado por um banco de investimentos e eu não passei nenhuma entrevista. Só que eu sou muito grato porque aquilo me fez empreender no mercado financeiro e eu cheguei onde eu cheguei. Então, essa é a melhor coisa, por exemplo, que nunca me aconteceu. Foi o Silvio Santos quando pediu emprego pro Rock na lanchonete e o Rock falou, cara, não posso te contratar. Essa foi a melhor coisa que aconteceu pra ele. Porque daí ele queria comprar um horário no SBT, não venderam pra ele e por causa disso ele se tornou dono de televisão. Exatamente. Agora eu saquei. A melhor coisa que eu queria e não me aconteceu. A melhor coisa que eu queria e não me aconteceu foi não ter sido imigrante, não ter que sair do país, mas meu pai com 18 anos chegou pra mim e disse, a partir de hoje eu não pago mais suas contas. e aí eu falei, cara, se ele não pagar como é que eu vou fazer, né? E eu fui embora, cara, fui pra Portugal. E aí fiquei quatro anos em Portugal e aí um dia eu liguei pra ele e falei, cara, voltar, e eu chorava e ele, ó, não vem que aqui está ruim pra mim, imagina pra você, eu não tenho como te ajudar. E aí três anos depois eu vim passear de férias e fui roubado, cara. Roubaram meu carro, todo o dinheiro que eu tinha. Aí chega meu pai e fala, toma aqui um cartão de crédito. Mas é assim, cara, você tem que voltar. porque aqui, cara, está difícil. Você ficar aqui eu não consigo. Tipo, vai embora, cara, vai embora daqui, cara. Sua vida é lá. E aí eu falei, pô, meu pai está me expulsando, cara, está me mandando embora, não quer me... Ele quer que eu vou pra lá me lascar em Portugal, ficar lá trabalhando subemprego, qualquer coisa. Cara, não aguento, mas estou sozinho, desolado. Cara, era o meu deserto, era o meu processo. Eu queria ficar, mas ele me mandou ir. E daí eu fiquei quatro anos em Portugal, quatro anos na Inglaterra, um ano na Espanha, estou há oito anos nos Estados Unidos, tive o processo negado em Portugal, na Inglaterra, quatro processos negados de green card nos Estados Unidos, minha esposa foi pra corte quatro vezes, duas cartas de remoção do país. Mas todo esse processo me deu autoridade pra hoje falar pro imigrante. Porque hoje eu sou cidadão europeu, tenho um passaporte português, tenho um green card americano, eu tenho um filho que tem três passaportes, cara, brasileiro, português e americano. E hoje eu posso falar pro imigrante o que é ser um imigrante de verdade, né? E eu tenho um livro que fala a verdade que ninguém te contou sobre ser um imigrante. Porque a Bíblia que diz, cara, que muita gente acha que pra ter autoridade você tem que fazer uma faculdade. Mas tem uma passagem na Bíblia que diz assim, cara, quando você supera algo, você passa a ter autoridade sobre aquilo, porque o que era um problema vira seu servo, se torna seu servo. né? Você fica com uma cicatriz, é a cicatriz da autoridade. Muito bom. Então, eu acho que isso aí foi o que... Melhor coisa que nunca te aconteceu. Melhor coisa que nunca me aconteceu. E cara, como faz pra te encontrar nas redes sociais? Bruno Avelar. Simples assim. Com L só? Com L só. Bruno Avelar. Muito bom. Pessoal, sigam o Bruno Avelar no Instagram, vocês vão se surpreender com certeza e vão aprender muito com ele. Assim como eu aprendo bastante, uma pessoa que eu gosto de me relacionar, aprender sempre, é uma pessoa que me ajuda também em muitos momentos e eu também tento retribuir a medida do possível. Bruno, muito obrigado por ter vindo hoje aqui. Pegou o avião, vindo lá de Orlando. Vindo lá de Orlando, estamos aqui, vai pra lá. E sábado temos um grande evento, estaremos juntos lá. Fim? Fim day. Fim day. Vai ser sensacional. Muito obrigado. Obrigado. Tamo junto, viu? Tamo junto. Obrigado, cara. Conta comigo. Galera, até o nosso próximo episódio. Um grande abraço e tchau.